E a residência oficial do presidente Lula e da primeira-dama Janja da Silva, o Palácio da Alvorada, viu cenas dramáticas no início da semana passada. O que aconteceu? Um militar que cuidava da segurança do palácio tentou tirar a própria vida porque havia se separado da esposa. Ele atirou contra si mesmo e, por sorte, o tiro não o matou. Outra sorte também é que Lula e Janja não estavam no Alvorada quando o caso aconteceu. O presidente estava despachando no Palácio do Planalto quando soube do que havia ocorrido. Segundo a coluna do Igor Gadeira, aqui do Metrópolis, Lula e Janja demonstraram muita tristeza com o que havia acontecido e pediram mudanças na equipe de militares que fazem a segurança do Alvorada, hoje com a maioria de soldados. Foi o segundo episódio desse tipo envolvendo militares do Exército que fazem a segurança de palácios presidenciais em Brasília, só nesse ano de 2024. Em maio, um militar que fazia a segurança do Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, tirou a própria vida, fato revelado pela coluna Radar da revista Veja. E é sempre bom lembrar, se está passando por um período difícil, o Centro de Valorização da Vida pode ajudar por meio do número 188. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, tudo com total sigilo, por meio de telefone, e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.